Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Jornalista egípcio, que havia dado a informação de que o Al-Ilau, decidiu rescindir o contrato de Matheus Pereira, Abdelhamed Galau, mudou a versão nesta quarta-feira. Segundo ele, o clube da Arábia Saudita, quer vender o meio atacante brasileiro. Matheus Pereira, é cobiçado por Botafogo, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Vasco. O Glorioso chegou a tentar a contratação no ano passado, mas não foi adiante pelos altos valores pedidos, cerca de 20 milhões de euros. De acordo com Abdelhamed Galau, o Al-Ilau, informou a Matheus Pereira que não conta com ele, mas pediu que o jogador negocie sua saída por uma venda por grande quantia. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Apoio 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 Apo